É difícil o cara ler e dirigir. É, eu não baguncei muito não o carro. Lá está a treva causando. Ei, T, suficiente com a fã política política. Franklin, você deve se retirar. É verdade. Eu estou bem, não é, Bill? Estou detectando algum tipo de filho que eu nunca tive? Fã aqui, Mikey? Ei, escuta. Se você quiser substituir algum tipo de pai, você pode fazer muito melhor do que esse fã, ok? Esse fã vai comer seus próprios filhos. Como eu disse, Franklin, derangido. Sim, e o melhor amigo. Exatamente. Esse é o Trevor, meu melhor amigo. Esse é o Franklin, o filho que eu sempre quis. Esse é o Franklin. O filho que eu sempre quis. Ok, galera. Eu vou fazer todo o leitamento de peso nesse trabalho, ok? Trevor, o que eu preciso de você fazer é me voar para o objetivo. Franklin, você vai me cobrir de fora da rua. Nós vamos fazer essas fãs felizes quando eu sair de fora dessa coisa. Entendeu? 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 E nós fazemos isso. Você pode nos ajudar. Sim. Nós vamos falar sobre o Brad depois, ok? Tudo bem, eu tenho que mudar. Você melhor pegar uma cabeça para começar. É bom conhecer você, homie. É, tudo bem. É, tudo bem. É, tudo bem. E... Agora o time está formado. Agora o time está formado. Agora o time está formado. Vamos lá. Aprender os comandos, então. Vamos lá. Aprender os comandos. Então. Estou indo. Está na at coração. Estou ali mesmo. É aqui mesmo. É horrível. É nesse aqui. Puta que pariu, bicho! . . . . . É aqui, não? É aqui mesmo É aqui O que é isso? Eita Eita E ninguém ta vendo o Mark ali Eita 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 Eles estão retirando o assalto! Estou dormindo! Veja o que? Esses shots estão vindo pela rua! Não vá contra mim! Ei, por que estamos apenas ficando aqui? Ei! Estou deixando aqui até que você pegue esses caras! Então, vamos lá! Você vai nos derrubar! Você sabe disso? Ah, não é eu que estou tentando te derrubar, meu amigo! Trévo que diabos! Você tem um fogo vindo para você, Franklin! Você está em frente da Constituição da U.S. A força letal vai ser utilizada! Lançado in Japão! Pegamos um pouco pra poder! Então, pronto você precisar! Você aparece em escala, você vai ficar bem! Tcham! 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 Oh, shit! Hey, Mike, eles são um rockers, hein, dog? What the fuck is this? Asshole! Hey, what is this ass? Hey. It's time to stay alone. Good work! I don't want to disturb you, Mike, but you might want to do something about the conference before we're blown out of the sky. Just saying. I'm sick! I don't want to hit anyone on the way down. Pronto, aqui tá... Eita! One lap, round up. Fuck this! What the fuck is going on? Beat me, pal. I'm just here to do a chop. Okay, G, take it back to the lot. Roger that, Commander! Come in, Franklin. This might be the time to make your exit. We'll talk soon. Who are you, people? That doesn't matter. They said they were government. I do hope, Peter. I'm not a... I don't care who you are. Now why are you doing this to me? Hey, hold tight. I got some friends with the Bureau. They'll explain everything. You saved me. Thank you. Thank you. Don't mention it. The Bureau. If I be, they will make everything okay? I'm sure. Don't worry. They'll look after you. The things those people did to me. I'm an American citizen. Yeah, well, that don't seem to matter too much. Thank you. Bye-bye. 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 Eita os fios, rapaz, o helicóptero está meio maluco. Pronto. A situação é intensa. Agora deu mesmo. É, mais uma missão finalizada. Lá vai o louco. Boa. Tiro na cabeça cinco. Precisão, vinte por cento, é. Começou o diabo da sirene de novo. Vamos lá em casa ver como é que está a situação. Não. Não. Franklin. Ali é missão para o Franklin. Vamos no Franklin. Saber o que é que está acontecendo com o nosso querido Franklin. Vamos lá. Eita ali! Ah, dá para ir também aqui Agora vamos descobrir onde mora o Franklin Ah, eu tenho o que fazer com o Franklin? Ah, chatíssimo! Ativa o replay Não, eu vou com Trevor Está fazendo que aquele doido Ah, eu sabia Franklin, vamos lá Vamos encontrar o Franklin Ah! 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 Ah, ah, ah O que será que Trevor vai falar para Franklin? O que será que ele vai fazer? 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 O que é que ele vai fazer? O que será pessoal? O que será que ele vai fazer? Minha cabeça já está fechada. Então, nós estamos bem, cara, certo? Então, vamos lá. Como se gostar? Não, cara, nós vamos. Eu quero gostar do outro lado da ponte. Agora, você ouve o que você disse, você está indo. Dê-me o... 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 Eu vou com treva aqui É só 10 aqui mesmo O Frank está navigating Ele está animado Bora! Eita, dá-me mais. Eita, dá-me mais. Eita, dá-me mais. Não importa quem você é, você pode jack. O que você faz? o trevo pegou com a doidinha e a polícia você não faz o meu tipo o trevo pegou Vamos dividir, meu filho, e guardar nossas mãos lá. Nós não vamos perder os carros nessas coisas. Sim, cara, nós precisamos chegar na linha. Ai, Lama, vai, eu quero saber pra onde é que tu vai. Acá. Coisa, cara, nós estamos movendo, vamos lá. Pessoal, me segue, eu vou nos sair daqui. Eita, peraí. Eu tenho que derrubar aquele ali? Eita! Opa! Lama, a gente tem que ir pra... pra onde, Lama? Por aqui, vamos lá. A gente está no meio da laranjada aqui. Lama colocou a gente. A gente está no meio da laranjada aqui. Informação, vamos fazer isso! Ocorro, ocorro, ocorro. Ocorro, ocorro, ocorro. É hora. Entendeu aqui como artenceram! Ocorro, ocorro,infoda-se. Ocorro, ocorro, ocorro! Ocorro, ocorro. Esse doente mental ficou parado. Despeixe os policiais. Mas a gente tem que seguir essa praia aqui. Ele vai lá pra praia. Lá pra areia. Ah, é aqui que nós se lascamos. Que ele não corre, ele quer trocar bala. E aí, weirdo, vamos sair daqui. Kid, segui-me, ok? Eu vou nos sair daqui. Nós precisamos de um carro, chico. Oh, damnit, onde está o carro? Vamos encontrar um carro, homie. Vamos lá. Cadê Franklin? É, aqui é com travel mesmo. Esse caminho! Esse caminho! Bora pô! Estou sem munição, vou ter que usar essa daqui. Pronto. Vamos dar um tempo aqui. Até as estrelas baixarem. Bora homem! Droga. Vai dar errado aqui, vai dar errado, vai dar errado. Vai dar errado. Ei, filho! Se você puder continuar, fique comigo! Temos que perder esse calor. Eu acho que o mais do que essa história é... O que você não sabe? Realmente? Os caras estão matando um outro ao drywall? Parece muito engraçado para mim. Você tem sua experiência de verdade, amigo? Diz-pies, corra de policiais. Ah, hoje tem tudo. Você deveria ser um cara de tour. Não, não, cara. Não, cara. Isso é um cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. A polícia não vai parar nunca, não. Que festa é essa? Pronto. Pronto. Vai até a casa do Ilhammar. Bora pegar um carro ali. Dê-me algo. E, frankly... Eu não sei quem todo mundo é. É só a lei dizer que certas gangas e signos fazem você parte de alguma grande conspiracia criminosa. Eles só querem te atingir com aquele arco de rico. Então... Eu sou uma família agora? Não, homem. Você... Você é um louco estranho. Eu sou uma família. 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 Opa. Aqui. É, Trevo já Conheci alguns amigos de crime É, bora ver onde tá Frank Bora ver onde é que tá Frank Frank ainda tá aqui Deixa eu tirar Frank daqui É É Conseguimos escapar também Eita peste A polícia ali tá com a desgraça Então é isso aí Se você gostou se inscreve aí Valeu e até mais É isso Obrigado 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 Obrigado.